e para Magé Rio de Janeiro Magé Rio de Janeiro Começou Team Liquid versus Virtus Pro é o confronto do dia né cara que vale vaga na semifinal e a Liquid é Brasil com professor que vende na Flávio judeu zoador Grimm estilo de o que ele já o damasse ele o professor tirafol em Brasil ele morreu né cara ele morreu lá na base cara morreu lá na base deve tá pá cara 0 a 0 MD3 valendo vaga na semifinal que jogo podia ser aqui já um jogo de major tô ficou melado aí o Grimm tomou HS o Elige também olha aí cara olha aí chegou o Fallen presente que isso Fallen chegou cego matou o Yekindar o Kiki que o Buster pegaram as kills o Grimm vai ser comido Ah é deles C4 plantada não adianta esse time é que ele tá enjoado vem a gaizinha ai olha a gaizinha em bela gaiz até o momento 3x2 na Fly e Steewee Steewee na Fly não tem kit tem smokezinho talvez um kit aí no bombe com alguém ali não lembro se o Fallen tinha vai chegando pouco tempo para decidir ó o Steewee vai passando Steewee Steewee caiu Steewee caiu na Fly 1 a 0 para o time da VB quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest então não perde seu tempo entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça o seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássico essa oferta é para todos os inscritos do canal valeu Brasil né de manhã tipo não fazia sentido né a Blast ela foi bom senso né Olha que isso Steewee que que isso Steewee olha o Steewee duas kills já que isso Steewee é top 9 do mundo e a Liquid classificada pelo MA é top 13 do mundo olha o Steewee está bem louco o Steewee está querendo jogo hein o Steewee cara o Steewee ele nem parece jogador americano esse não é o Steewee cara o Steewee ele é BR né o Steewee cara ele joga muito bem para frente né Liquid olha o Steewee ó ó o louco Steewee ó já mata o primeiro olha o Equindar não pegou o Steewee pegou o Steewee de lado mas não matou 2 a 1 o professor ó já viu o bracinho mata aí o Sandy passa não tá caro nada nele o Elijão tá no off-angle Elijão puxou a USP na Fly chegou aí o Kikika vai travando tudo sem tempo já sem tempo de ser feliz game time tá aí game time 4 para cima do na Fly ó já ficou cego não tem flash e smoke para o caixão Steewee o smoke aí ó Steewee né o criminoso da smoke tá aí ó não é muito padrão não cara não é muito padrão não velho padrão é o cara molotovar atrás da tripla ali molotovar o escuro molotovar é o próprio olha o Steewee ok olha aí ó o criminoso da smoke criminal também ó e aí já vem aí forte Nossa Senhora velho olha o Elijão de brado né já consegue uma aqui o Elijado Elijado e aí sem perder nem acho que eles ainda tem crédito velho porque se parar para pensar é aquilo que a gente viu né beleza olha o Fallen eles os últimos dois grandes campeonatos que tiveram na lã foi o o Aziem Cologni né Katowice lá e a G2 chegou na final dos dois uma antes da pandemia e outra depois né a fez as duas sinal contra a nave então eles têm um crédito velho né não dá para falar que é horroroso time velho e tomou espanco nos dois mas porra cara chegou na final né velho chegou na final é foda velho olha aí o Elijão hein é para o bombe B vai ter que ser na na mão do Fallen o NaFly chega mas não dá para ajudar tanto ali da onde ele tá não sei que vem a flashzinho ó pediu a flash veio a flash olha na play olha que beleza cara que beleza time Toma então sete a três toca aí toca o nove de CT é o padrão tentar aquele 10 né mas é difícil Fallen o Fallen tá segurando o Elijão deu a cobertura o Fallen tinha acertado Fallen olha que beleza hein professor que tá queimando bicho nossa e o Fallen sabe que ele vai ter que se reposicionar que os cara vai vim para ó olha aí o que que caleu o posicionamento do cara o NaFly tá chegando o NaFly ó NaFly ó o Jamie ó o Jamie ó ele adora isso ó olê olê ué não escutou cara beleza rapaziada 8 a 4 não o Fallen tem que voltar e é nessa volta do Fallen que os caras vão agir no bombe B ó o Elijão falou não é aqui ó não é aqui o Fallen tá solto ó o Fallen volta não vai dar tempo dele fazer a perfeitinha vem Smoke o NaFly consegue olha o Stewee perfeitinha olha aí todo mundo mão na cabeça segurou bem agora bem NaFly NaFly olha aí ó NaFly que beleza três kills pro NaFly duas pro Stewee que beleza ó os cinco o Fallen já tá chegando pelas costas mas o NaFly vai ter que jogar o fino ó chega o Fallen meu Deus meu Deus professor NaFly segura o Green cai NaFly NaFly 10 a Brasil inteiro apocão né falando aí de da aula do professor de ontem e aí ele tava justamente falando sobre esse lance de sentir o jogo de TR né vamos ver como é que a Liquid tá sentindo esse jogo de TR velho que isso cara explodir o Green 5x4 vem ó essa flecha aí a perfeitinha do caixão cara essa flecha ela tá machucando viu ó é só para o que eu tô tendo caixão aquela ali o que é esse estilo 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 que esse estilo e calma cara o estilo e tá jogando o fino o estilo ele joga muito velho 11 a 5 cara o estilo e a mesa da VP é uma mesa fácil de ler né é uma mesa que o cara chega e os cara chega os quatro com a bandeja e o Jamie fica pegando a sobremesa de todo mundo a batata ele come o que né ele vai pegando o que ele quiser cara aqui olha aqui cara olha né aqui acabou cara aqui se tem que bobear muito forte o TRzinho velho muito forte ganhou pistol não entregou o forçado não entregou o eco o primeiro armado fizeram aí uma base quinha no bom bebê entrou legal e o jogo aí ó o pai se desenhando 14 a 5 mas tem que tomar cuidado velho o Sandy ele deve tá agora com nossa o coração na boca porque ele tá pensando Nossa eu não posso perder essa w pode em cara não posso perder só e ele vai pular ó aproveitar que tá achei que ele aproveitar que o cara tava surdão da h&e aqui que tá na areia já girou ó avançou tudo e aqui em dar vai pegar todo mundo de costas olha aqui em dar cara olha ele mete louco ele volta vai ter que guardar velho 24 segundos não tem muito que fazer toma um pouco de dano o Jamie é um pouco molotovado também 14 a 11 eu não sei nem se a corrente antes fica ela vai funcionar cara todo o grana meu amigo que jogo hein que jogo lá vem o professor beleza ele ainda foi lá e matou 9 segundos cara só planta isso ai nossa nossa ainda vai tomar ganho pé olha lá meu meu amigo quase que ele morre plantando 14 a 12 3 x 3 aulas tá perigoso ó gira gira galo doido gira gira galo doido olha aí o galo doido olha aí o galo doido meu amigo olha o galo doido tá aí o green não abriu caiu o primeiro green mata cai agora o green e que em dar e que em dar e aí o plant do professor o cara tem que defusar de costas toma tá aí que em dar vai vim a flash sim ó ó beleza beleza deu uma hesitada olha olha o falem olha o falem é todo mundo contra o buster ele pode matar até um dois três talvez dois meu amigo ele vai queimando ele consegue as duas quilos agora levado matou 23 x 2 17 segundos vai pegar o pezinho será que vai plantar não vai plantar tá de olho save de 3 x 1 aqui acabou aqui acabou aqui acabou aqui acabou 16 a 14 comemora olha o que eu falei começar de tr no mapa que a escolha da liquid começa a trocação o sand e e que em dar mata o sand fica dois para cada lado tá rolando aí confusão do lado do time da vp o elixão deixa gaia no pé olha só tava sem colete com pouca vida quase que o e que em dar se foi tem jogador de que isso ele já não olha o que que é isso que fica um x 1 meu deus na flado na flado velho vamp veio para agregar ali valor né o sand leva o primeiro buster o segundo o elixão devolve ó o que é isso meu deus meu deus que é isso elixão e eu falei que eles iam vir grande nesse round não falei olha aí né o time de a w rapaz tá no padrãozinho aí o chime não e não era mas até já o gringo vai tentando parar o chame não acerta não o estilo e chega olha aqui na verdade a cara que e quem dá ele é muito bom né cara porque tipo o que a se bem tem uns pais que muda muito mais né tipo alemanha né alemanha bagulho é germany né O que é que você fez? Está complicado. Error é vencedor. Pela lei de Fallen, você só pode jogar com uma W na vertigo de CT, né? Vamos ver se vai ter complicações o time da VP por desrespeitar a lei de Fallen. Não, parece que não. Parece que não. Inclusive, as três kills estão na rapaziada de AW, né? Porra, quatro kills aí para a rapaziada. Que isso, Elijão? Que isso, Elijão? Porra, está saindo muito TK nesse jogo, né? Um jogo aí de ânimos à flor da pele. For buscar o Jaime, mas... Ó, ó a P250. Estou falando, está todo mundo ligadinho nessa live. Olha ele aqui em Dark. Ele joga, velho. O Elijie devolve. Cai o... Olha lá, olha lá, olha lá. O Fallen não vai gostar disso, viu, Stewie? Do Lurker jogando primeiro, que é a galera que está entrando no bombe. A gente conversou muito sobre isso ontem. Né, professor? Olha lá. Porra, agora era a hora do Steel estar jogando, cara. Olha lá. Vai ter que plantar agora. Ó, plantou. Nove a quatro. Cada vez mais forte. Iekindar, level Steel, Jaime. Presente. Ó, presente. Que isso, Fallen? Calma, professor. Calma. Ó. Que beleza, Elijie. Que beleza. Olha aí, ó. 2x1. Deu a rolada no Fallen ali de C4. Fallen vai plantar. É. O Buster chegando. O Fallen desconfia. Ai. 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 Foi tudo sacolado, né? 3x3. Ó. É parte do processo aqui. Lembra? Fallen falou. Tem que entender que os caras plantar a bomba, você não tá pior no round. É só uma etapa que você vai ter que cumprir depois. Que é a etapa do retake, né? Vamos ver como é que vem essa etapa, ó. Clica na bomba, cara. Tu passou do lado da bomba. Por que que os caras vai botar a cara se não clicou na bomba? Os bichos não é burro, não, cara. Porra. Esse time da VP, os caras... Os caras é mó pragmático. Não tem ninguém. Opa. O Fallen viu. O Fallen viu. Opa. Presente. O Fallen já leva o Buster. Deixa a Molotov lá na parte de baixo aí da entrada da escada. O Jamie vai passando. Molotov faz o smoke. É só um fakezinho do Jamie. Pra girar para o bombear. E o Stewie tá girando. O Stewie tá girando. Ó lá. Ele escutou agora. 20 segundos. Começa a chegar também o Elijão. Eles vêm... Ó. Beleza, Stewie. Ó. Fala, hein. Toma... Nossa. Já foi lido, cara. Ó lá, mano. Nossa. Beleza. Beleza, Nafly. 1x1. 3, 2, 1. 14x7 já. Nossa. O que que tá rolando aí? Caiu o Grim. Caiu também o Elijão. Unafly. Vai ser pelo de lado. Presente. Vai sendo plantada a bomba. O Stewie tá chegando nas costas. Bomba plantada. Olha o Jamie. Jamie. Que beleza, Fallen. Que beleza. Vocês vão fazer, ó. Ó. Vem a Flash. É o Retake as aversas. Vem o Elijão. Consegue a segunda kill. O Grim tá de olho. Olha como... Ó. Ó como o Lurker. Olha como o Lurker. Calmo. Acabou com o Round. Olha como o Lurker jogando na hora certa acabou com o Round, cara. Ele estava esperando que ia ter esse cara, mas ele não jogou. Tem que eliminar o cara que tá lurkeando em algum lugar pra depois ir dar o Retake. Mas o Sandy, mérito dele também, né? Não apareceu na hora errada. Apareceu na hora certa. Matou quem tinha que matar. Ó. Que isso? Olha o Grim, hein? Olha o Grim. 4x2. Jamie. Time. E o Buster. Cara, não duvido nada eles guardarem esse 1 minuto. Se o Buster for morrer, o Jamie vai guardar. Então, olha lá. O Buster já, ó. Tá indo. O Jamie falou. Cara, ó. Eu tô aqui tranquilo. Olha a posição do Stewie. Põe, ó. Câmera nele, ó. Nossa. Ó lá. Meu Deus, Stewie. Nossa. Meu Deus. 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 a informação que isso Elijão que isso Elijão Elijados já foi aí o Buster e Ekindar Elijados vai tentando achar alguma coisa ali na Smoke tá com 63 de HP vai pegando a informação vem a Molotov já é levado, olha o perigo o Steel devolve essa aqui o Steel, deu um pouquinho de tranquilidade mas olha aí a C4 é plantada vai caindo pra água já é levado o Sandy, corre Jam Time, ninguém pega ele esse round ninguém pega mas o rapaz olha, nem tentou flash tava um anti-flash consegue uma, duas kills o Grimm, o Grimm ele tem ele joga o fino nesse bom bebê 3 a 0 beleza Grimm beleza pô, tava todo cagado 12 de HP pegou uma killzinha tava ótimo olha o Fallen olha o Fallen presente flash na cara já tá olhando o banheiro vem abrindo de novo vai recuando pro bomb o Buster já colou ai, ele errou o tiro o Buster consegue a kill pra cima do Fallen 3x2 Jam Time o Jam está com a C4 eles vão plantar aí, ó pro banco o Buster tá dando o cover pro Jam 2x3 3x2 a Molotov não pegou legal consegue a kill é Jam Time Jam Time nossa beleza beleza que aí pressão, né cara pediu a flash eles sabem que já perdeu essa entrada do sapão vai reposicionando aí na água olha o que quica subiu demais o Sandy consegue aqui pra cima do Grimm Steel só de olho humm Steel você tá morto é esse smokezinha que vira uma Oneway o Unafly tá de olho e Ekindar muito forte o Unafly não consegue acertar o tiro e Ekindar vai abrir ainda deve levar uma Onefly ó Ekindar 3 kills o Fallen foi lá perder a W hein Fallen caramba onde os cara fica parado esperando o avanço né parado esperando o avanço velho olha onde fica mano ah pra que pra que ali a busca da informação né ali simplesmente pra buscar uma informação Unafly consegue aqui ó o Buster também queria essa informação o Steel nossa tomou o HS mas também deu o HS aí o Kikita o Kikika T4 rolada o Professor chega vai molotovar o Bomb pra botar a mira presente presente flashzinha tá de olho o Jamie leva o Professor Unafly vai chegando o Jamie ó levou que na Fly esse tipo de round é o que ganha jogo hein olha aí ó deu o HS deu o HS mas não pegou a kill caiu o Green o Steel tá de olho faz uma smokezinha ele passa mão na cabeça mão na cabeça não ó ó olha o Steel cara ele sai dá tiro de USP já pegou a vantagem já trouxe o round o Kikika tá com 19 vem o smoke olha o Steel jogou hein olha o Steel jogou hein sem tempo pra plantar Kikika time 19 de HP vai guardar dá a molotov caiu falem também o Ekin Dark é HS caiu na Fly olha que round aí ó com uma W duas AK Stewy Stewy consegue duas kills o round opa que isso Stewy que maravilha 5k Stewy né olha o Green pô como é que o cara entra mirando aí né como é que o cara entra aí ligeiro nessa posição 5x4 vantagem do time da VP esse round pra gente vale 2 não pode perder esse round se perder esse round não tem mais grana ai ai ausente o Yekin Dark ele é porra ele é muito forte na Fly é treidado a bomba está plantada nem vale a pena ir ele nem vale a pena ir cara o primeiro tempo meu amigo o primeiro tempo que estava 8x1 em ritmo de drama um salve pro Gustavo o Duque o Truto um abraço pro maior jogador de sete do Acre o MJ tamo junto o Matheus o Kikuts o Alisson o Vagante esse round vai ser diferente opa vazou o Cano o Cano olha o Cano aí cara ué olha o Cano aí ué falem como ele conseguiu essas duas kills eu não sei já está ali Mayday Mayday Houston NASA ONU ele está ali pediu a flecha para o fundo cravou agora caiu 3x3 vai chegando a bomba ainda tem o Grimm lá atrás o Nafly consegue uma kill é treidado 14 segundos o Jamie vai chegando vai plantando o caminhão e o Steam e o Grimm 2x2 com a C4 plantada para o time da VP ai 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 vai tentar a entrada aí ó com uma vantagem ó Yekindar olha Yekindar cara beleza opa opa entregou nossa e vão ter que decidir se eles jogam esse retake ou se eles guardam o Buster está com 11 de HP o Kikika se achar uma kill eles vão beleza esse Tio não desconfiou do fundo até agora não desconfiou do fundo até agora cortado 5x4 vantagem aí é do time da Liquid pego quase smoke na mão o Steam consegue 2 kills vem a flash já viu abriu demais caiu o Jamie 11 a 11 muitas câmeras música comida um show nossa o Jamie saiu dando esse HS tirou 6 do Steam cara 6 meia dúzia nossa NHS né o HE o Elijão o Guerreirão o Elige do Eco olha aí você vai lá querer ser o Guerreiro do Eco você é o Espado né você é o Espado olha lá lá vai o segundo Guerreiro 12 a 11 vão ter que apagar essa Molotov não 20 segundos vem não vem no finalzinho Ekindar mata o primeiro fala no bolso no bolso presente professor no bolso ó ó ai ele viu ele viu beleza ó ó opa calma beleza nossa meu Deus 29 2x1 o Steel tá com pouca vida no bombe nossa senhora nossa senhora beleza 14 esse é o round do drama mão na cabeça vagabundo 2x1 2x2 3x2 o Grim vai chegando vai plantar C4 cadê o... meu Deus meu Deus 1x1 o Grim faz essa Grim qual a chance qual a chance qual a chance qual a chance biquinho 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 ele deu o biquinho ele deu o biquinho ele deu o biquinho uhul ele não tinha kit é exportado vem a a entrada caiu na fly o Grim tá de olho consegue a kill presente 7 segundos quem pega C4 meu Deus meu Deus o Fallen matou 1x1 1x1 meu amigo tira a arma dele tiro a arma beleza caiu o Yekindar já sabem aí que tá avançado o jogador da VP o Fallen vai de olho 5x4 a vantagem é do time da Liquid mais um round aí que consegue a first kill e a first kill deixa a cabeça do CT maluco nesse mapa o Jamie tá de ump vai colar na placa tem 3 jogadores da VP no Bomb vai pulinho roubar do taco não tem smoke cara tem uma smoke no Buster só que o Buster tá no Bomb B caiu o Kikika vai caindo o Jamie também aqui acabou aqui acabou aqui acabou brasileirinho 29 segundos calma o Nafly é morto pelo Santi aqui acabou tamo na semifinal brasileirinho pode trazer as vidras acabou olha que beleza velho 4x1 é só calma comemora pode comemorar velho pode comemorar não tem como aqui ó um time que tinha sido ficado na última competição porém aqui não vai olha aí ó olha aí que beleza velho 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 Obrigado.